E aí, pessoal, tamo de volta. Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Tamo junto. Professor Dário Alencar, da disciplina de geografia. Bem, no nosso último vídeo a gente começou a trabalhar com vocês os aspectos naturais do continente europeu. Massa, massa. A gente viu um pouco de relevo. Foi incrível. Sucesso total, não foi? Beleza? Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouco da chamada hidrografia do continente europeu. Tá massa? Então, vamos na mesma linha, devagarinho, com os slides, acompanhando os slides. Valeu, pessoal. Tamo junto. Simbora aí. Por favor, foco nos slides. Vamos lá. Então, hidrografia do continente europeu. Bom, a gente tem aqui o primeiro mapa, identificando já alguns rios. Você observa os mares, pelo menos, a localização do continente em relação aos oceanos e mares. Aqui a gente passa rapidamente. Beleza? Só para reforçar a imagem do continente europeu, no sentido dos mapas. E aqui a gente começa a identificar o que a gente tem um pouco das chamadas ilhas que a gente trabalhou um pouco na aula anterior. Beleza? Então, tá aqui. Tudo isso aqui foi o finalzinho da nossa aula que a gente passou um pouco correndo com vocês. Tá massa, então, visualizar novamente isso aí. Beleza? Tamo junto. Vamos embora. Então, tô passando rapidamente porque a gente já viu isso aí no finalzinho da outra aula. Bom, então, falando sobre a hidrografia, foco aqui pra gente, muito obrigado. Falando um pouco da hidrografia, a gente tem que entender alguns aspectos. Primeiro, os rios, eles podem ser rios de planalto ou rios de planície. Se essas duas condições, elas, na verdade, facilitam o uso desses rios em algumas atividades humanas. Vamos lá. Se o rio é de planalto, ele naturalmente é um rio que potencializa a condição de ser usado para a produção de energia. Tá beleza? Por exemplo, as grandes hidrelétricas. Melhor condição quando o rio é de planalto. Ok? Porque são aproveitadas exatamente essas condições de declive. Mas, por exemplo, quando o rio, ele é de planície, ele facilita muito mais a condição dos transportes. Tá beleza? Então, o que acontece? O rio de planície predomina a atividade de transporte, o transporte hidroviário. Isso é uma condição muito boa ou excepcional ou massa, porque ela acaba diminuindo ou reduzindo um pouco o custo dos transportes, principalmente no produto. Tá ok? Entendido isso aí, a gente vai passar com as informações aqui dos nossos slides. Tamo junto? Vamos lá. Então, os rios europeus, eles não se destacam pela grande extensão, mas pelo volume de água e sua importância como via de transporte. Aquilo que a gente havia falado. Oh, massa! Tamo junto na questão das planícies. Então, apresenta cerca de 75 mil quilômetros de vias fluviais. 43 mil e 500 quilômetros são constituídos por canais. Vale uma ressalva aqui na nossa aula que também tem o seguinte, olha. Os rios de planaltos, eles também podem ser utilizados para transporte. Pode, Dário? Pode sim. Mas para isso é necessário uma obra de engenharia chamada de eclusa. A eclusa, na verdade, de uma forma um pouco mais simplista de entender o tema, é o que eu diria de elevador de navios. Ou seja, o navio adentra o espaço da eclusa, é bombeada a embarcação adentra o espaço da eclusa, é bombeada uma parte de água e essa água vai elevar o nível da embarcação até o nível que tem o nível mais elevado. Então, a embarcação sai do nível mais baixo para o nível mais elevado. E isso aí, na verdade, o que proporciona isso aí são as eclusas. Ok? Simbora? Vamos lá. Foco no slide. Então, a gente tem aqui, olha, os três principais rios europeus. Então, olha, são eles o rio Danúbio, o rio Volga e o rio Reno. Ok? Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Tá massa? Simbora! Vamos lá para o slide. Então, o rio Danúbio, ele nasce na região da Floresta Negra, a mais de 60 metros de altitude e deságua no Mar Negro. Dos seus 2.858 quilômetros de extensão, 2.450 quilômetros são navegáveis em qualquer época do ano. Ok? Existe um outro fator também importante, foco aqui na gente, obrigado. Existe um outro fator também importante que a gente deve destacar, são as condições climáticas. Então, pessoal, por exemplo, se a gente está num clima de condição temperada, como é parte do clima europeu, predominante no clima no continente europeu, desculpem, tudo bem. Mas se a gente está num clima frio, um clima polar, por exemplo, aí o clima é cruel. Por quê? Porque ele pode congelar essa via, pode congelar esse rio. Ok? Destaque para a gente. Então, a gente tem que ele é navegável em qualquer época do ano. Isso destacando a questão do inverno. Então, é o rio que atravessa o maior número de países europeus e serve de limita entre alguns deles, como Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia e Ucrânia. O rio Danúbio se comunica com o rio Reno através do canal de Ludwig e do rio Menno. E também é uma importante via de ligação entre a parte ocidental e a parte oriental da Europa. Massa, vamos embora. Vamos passar para o próximo rio. Então, é o chamado rio Volga. O rio Volga nasce no Planalto de Valdai, corre pela planície russa e desemboca no Mar Cáspio. Tem 3.701 quilômetros de comprimento e é o rio mais extenso do continente. Destaque para isso, viu? Navegável em quase todo o seu curso. Suas águas permanecem congeladas durante boa parte do ano. Está aí o nosso destaque com a relação do clima. Beleza? Estamos juntos. Vamos embora. Por fim, a gente tem o rio Reno. Em seu curso, foram construídos usinas hidrelétricas. Junto ao seu principal afluente na Alemanha, o Rio Ru, localiza-se o maior complexo industrial da Europa. Observem a relação entre atividades econômicas, observem essa relação entre atividades econômicas e, por exemplo, a questão do rio. Então, observem tanto para a produção de energia, quanto também para fazer o quê? Escoamento da produção industrial. Está massa? Estamos juntos? Não esquecer também da questão dos transportes de pessoas. Está massa? Vamos embora. Então, que permite o escoamento de vários produtos a custos bem menores do que por outras vias. É navegável da Basileia até o Mar do Norte, liga a parte central da Europa aos Países Baixos e tem 1.350 km de extensão, nascendo nos Alpes Suíços, separa a Alemanha da França, passa pelos Países Baixos e desemboca no Mar do Norte. Então, pessoal, a nossa aula se encerra com um desafio e esse desafio tem tudo, observa a gente, correlaciona o nosso tema aos desafios. Então, pesquise e escreva em seu caderno o nome dos principais rios da Europa, inclusive Bisúvio está no nosso relevo. Poxa vida, por que eu falei isso, né? E do município de Jaboatão dos Guararapes. Ok, pessoal? Bom, estamos finalizando nossa aula de hoje. Obrigado mais uma vez. Tamo junto e até o próximo momento da gente. Grande abraço.